Mas essa é a Didi, tudo dá, representa a mulherada Porra, Didi é F7, o bravo de novo, porra Trepa, 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 trepa Pra voltar pra casa ela topa uma loucura Louca pro carona, papaca do chupa Trepadeira, sem vergonha, ela gosta que machuca Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Me borre, me borre O baile tá lotado, ela não me deixa passar Me borre, me borre, não tem como Eu vou ter que ir pro bravo DJ GF7, o bravo de novo porra Mas essa é a DJ Duda, representa a mulherada Eu vou ter que ir pro bravo E eu vou ter que ir pro bravo Trepa 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 De a bando no bando Pra voltar pra casa ela topa uma loucura Ela topa uma loucura O capucarona, papaca do chupa